Uma mensagem deixada, uma verdade, uma profecia Que o samba dominaria o mundo, irradiando uma eterna alegria Os métodos que emanam energia, neste centenário ninguém vai se segurar Engarda lá e rouba a dose de emoção, lá vem Portela conquistando gerações Os métodos que emanam energia, neste centenário ninguém vai se segurar Engarda lá e rouba a dose de emoção, lá vem Portela conquistando gerações Em 1920 foi quando tudo começou Paulo chegou ao Vale, no Rio das Pedras, para cumprir sua opção Nas terras do antigo engenho, semeou a cultura do samba Com a bênção de São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição Junto com Caetano e Rupino, imaginar o azul e branco infinito O Conjunto Panabalês com o Sol de Cruz É depois de ter o nome da Portela Inaugurando o Espírito Oficial Na glúcia campeã do Carnaval Uma mensagem deixada, uma verdade, uma profecia Que o samba dominaria o mundo, irradiando uma eterna alegria Uma mensagem deixada, uma verdade, uma profecia Que o samba dominaria o mundo, irradiando uma eterna alegria Paulo, Paulo, Elana, Caetano, no bater das atas, a Itália, a Lucia O cortejo, Carnaval Selegial Aquela criação de outrora, ganhou o equipe de um novo visual A Dudu, na passarela, tão linda, tão bela Filma Nascimento, Ocuro de Natal Os surdos do Parão, em som de trocoada Era a escola campeã Como hoje tem marmelada Olha de poeta O samba vem de platear Se ele for, vai lá dar uma destaque Hoje não vai terminar Os metros que emanam energia Neste centenário, ninguém vai se segurar Em cada lado, derruba a dose de emoção Lá vem Portela conquistando gerações Os metros que emanam energia Neste centenário, ninguém vai se segurar Em cada lado, derruba a dose de emoção Lá vem Portela conquistando gerações Hoje é mil, mil novecentos e vinte Foi quando tudo começou Paulo chegou ao vale No rio das pedras Para cumprir sua missão Mas fiel, o antigo engenho Cerveou a cultura do samba Com as bênçãos de Sônia Sebastião E Nossa Senhora da Conceição Junto com o Caetano e o Rubinho Imaginar o azul e branco infinito O conjunto carnavaleiro foi todos luz Ele foi primeiro nome da Portela Inaugurando o Espírito Oficial Da Grosso e a campeã do Carnaval Uma mensagem deixada Uma verdade, uma profecia Que o samba dominaria o mundo Irradiando uma eterna alegria Uma mensagem deixada Uma verdade, uma profecia Que o samba dominaria o mundo Irradiando uma eterna alegria Paulo, ela tá caetando O baquete das águas da Águia Anuncia O cortejo da Nagó Celestia Aquela criação de outrora Ganhou o leque de um novo visual Na passarela Tão linda, tão bela Vi uma nascimento, orgulho de Natal Os surdos do varão Em som de trovoada Era a escola campeã Como hoje tem marmelada Olha de poeta O samba vem lhe plagiar Se ele voa, fala da majestade Hoje não vai terminar Os médicos que emanam Energia Nesse centenário Ninguém vai se segurar Em cada lado Erruba doses de emoção Lá vem Fortela conquistando gerações Os médicos que emanam Energia Nesse centenário Ninguém vai se segurar Em cada lado Erruba doses de emoção Lá vem Fortela conquistando gerações Os médicos que emanam Energia Nesse centenário Ninguém vai se segurar Em cada lado Erruba doses de emoção Lá vem Fortela conquistando gerações Salve a majestade do samba